Olha aí gente, Guinness, Capote, Cocás, Galinha da Angola, Caterê, Galinha Pintadinha, Tô Fraco, são tantos nomes, e aí meu lindo pastor alemão, pezinho de mamãe, bananeira, olha lá os cachos de banana, pezinho de cajueiro, bastante florido, que maravilha, a gente percebe, a gente percebe a diferença das, da plantação de um ano para outro, de acordo com o tratamento, esse pé de cajueiro, ele realmente está muito florido, muito, muito mesmo, olha aí, o que acontece, eu limpei ele, adubei e coloquei o calcário, esterco, né, de animal, o adubo e o calcário, eu acredito que é esse o resultado, e aqui os pés de manga, os Guinness, a mesma coisa aqui, olha, eu também coloquei bastante terra, o adubei, direitinho, faço a limpeza, né, tiro bastante folha seca, procuro cuidar da melhor forma possível, né, para ver eles produzindo, olha, coisa linda, gente, quem gosta disso, sabe quem é, as abelhas, que eu crio abelha, olha aqui, gente, olha lá, sempre ficam na porta, ali é o sentinela, enquanto as campeiras, elas saem para buscar o alimento, está vendo só o movimento, e aqui ele fica vigiando, ali é o sentinela, vigiando a entrada, olha lá, entrou ele, volta para vigiar, esse é o movimento, a gente precisa aprender também com a natureza, como elas trabalham, né, gente, é incrível, olha aí, está fraco nada, conversa de estar fraco, olha aí, mais bananeira, e aqui, gente, é a pouda, a poudazinha, se alimentando, né, olha ele aqui, meu pastor alemão, lá atrás da galinha pintadinha, olha aqui, olha essa abelha, vendo só, fica uma na entrada, esse é o sentinela, esperando o outro aparecer, quando o outro chega, para entrar, ele se afasta, o outro entra, a outra abelha entra, né, traz o alimento, é engraçado, é bem curioso, isso que é a natureza, perfeito, olha aí, e aí, e aí, Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.